E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, eu quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, moçada, vocês são top e a todo mundo tá fazendo a diferença, se você quiser fazer a diferença e dar uma força pro canal, é só você vir em loja de itens, em apoiar o criador, minha tag é Coyote, você vai tá me ajudando bastante, moçada. Então vim trazer pra vocês agora todos os artefatos alienígenas da semana 1, moçada, provavelmente esses artefatos aí vai ser por semana, e essa semana vazou 5 artefatos que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo, esses artefatos, moçada, você vem aqui no passo de batalha, você vai poder desbloquear o estilo aí da Kimira, Kimira, assim, o estilo dessa skin aqui, tá moçada? Eu postei um vídeo anteriormente mostrando como você desbloquear, se você quiser ver, dá uma olhada aí, então vim trazer pra vocês os 5 que foram vazados essa semana, caso tenha mais aí, eu trago um vídeo separado mostrando os outros aí, beleza? Mas provavelmente vai ser esse essa semana, e semana que vem sai a mais aí, artefato pra gente poder desbloquear tudo o estilo da skin, beleza? Então moçada, o primeiro artefato alienígena aí pra você poder desbloquear o estilo da skin que tá no mapa, é aqui na toca do gato, já vou mostrar pra vocês a localização certinha aí dele, é só você cair aqui e poder pegar ele aí, eu não sei se é por nível de passo de batalha que eles liberam, tá moçada? Eu tô gravando aqui o mês de temporada, não vi ninguém postando ainda, então vou postar aqui, ó, tem a toca do gato, tem essa parte aqui, você vai, opa, aqui em cima aí, ó, bem onde que eu tô aqui pra vocês, nessa região da toca, opa, deixa eu subir aqui, bem onde que eu tô aqui, ó, debaixo daqui você encontra o primeiro aí, artefato, vamos pegar ele aqui, ó, aí, ó, ganha 4 artefatos alienígena, então você ganha 4 artefatos aí pra poder desbloquear. Agora vou mostrar pra vocês os locais dos próximos aí, o segundo artefato alienígena tá aqui no pomar, já vou cair ali e vou mostrar pra vocês onde fica aí o segundo que você pode recolher aí pra você conseguir desbloquear tudo aí a skin, deixa eu ver se eu já encontro ele aqui de primeiro pra vocês, então fica aqui no pomar, vamos ver se eu encontro aí, aqui, ó, então tá nessa localização aqui, bem onde que eu tô aqui você encontra mais um aí, vamos ver se nós pegamos ele aqui, nós captamos mais 4 artefatos alienígena aí, beleza? Então aqui no pomar é o segundo local que eu tô trazendo pra vocês, e a terceira localização dos artefatos alienígena vai ficar aqui, ó, no novo, aqui, novo ponto de referência, esse é o nome do ponto de referência aqui, tem desafio aí, tarefa épica pra você fazer, mas aqui também você vai encontrar outro artefato aí que você precisa pra desbloquear o estilo da skin aqui que eu tô, que eu não sei o nome, eu já tentei lembrar o nome dela, mas não sei, e aqui, ó, o carinha já até encontrou, fica aqui no meio mesmo, você já vai encontrar aí o terceiro local que tem esses artefatos aí no mapa, beleza? Então já vamos chegando aqui bem onde que eu tô pra vocês, vocês encontram, já captamos mais 4 artefatos aí pra poder liberar os estilos. Moçada, mais um artefato pra você encontrar, fica aqui, ó, na Serraleria Aja Lenha, que você pode encontrar aí mais artefatos pra captar, pra desbloquear aí o estilo da skin. Já vou mostrar pra vocês onde tá aqui, ó, bem, tem aqui a lanchonete, bem nessa região aqui, você já consegue ver ele aí, deixa eu ver se eu já encontro aqui, ó. Então aqui é mais um local que você pode encontrar esses artefatos aí, ó, já vamos pegar mais 4 aí pra nossa coleção, pra nós poderem desbloquear o estilo da skin. E o quinto artefato ali, a ninja, fica aqui, ó, perto, não é mais litoral, limpo, costa, convicta, moçada, aí eu já vou mostrar pra vocês. Mas provavelmente esses, é, esses artefatos ali, a ninja, vai vir por semana, tá, moçada? Então, eu tô trazendo pra vocês o que foi vazado até agora, então esse aqui é o quinto, vamos ver se nós já encontremos ele, vai ficar aqui onde que era a torre do guardião do pináculo. Já vou mostrar pra vocês ali, ó, já tá aqui embaixo aqui, então aqui é a localização do quinto, aí que você já pode pegar aí. Então provavelmente deve ser por semana aí você consegue aí, então vamos pegar aí o quinto, bem nessa região que eu tô aqui, você encontra o quinto artefato aí, ó. Então, moçada, então esses aí são os cinco artefatos ali, a ninja, que foram vazados essa semana, caso tenha mais, me desculpa, eu trago um vídeo mostrando todos pra vocês. Mas dessa semana um foi esse que foram vazados, eles dão 20, aí é artefato ali, a ninja, moçada, cada um que você pega são quatro, tá, deixa eu entrar aqui no par de batalha. Então são quatro e você pode desbloquear esses estilos aqui, que cada um tem um preço. Então, essa semana foram 20 aí que foram desbloqueados pra você poder pegar os estilos, provavelmente semana que vem vai desbloquear mais artefato ali, a ninja. Se não for semana que vem, o dia que desbloquear, ou eu encontrar aí, eu trago o vídeo no canal pra vocês. E eu quero falar pra vocês que não tem como pegar duas vezes, tá, se você pega numa partida, não tem como você entrar em outra partida aí no mesmo local e tentar pegar de novo. Então, são esses cinco que foram vazados aí. Toma like esse vídeo pra ajudar vocês, mostrar se ajudou, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, pra um vídeo ser recomendado pra outra pessoa. E um forte abraço e fica com Deus!